Tem que fazer, não pode fazer as quests da DG Não pode correr num lock para ir andando Não pode fazer as quests da DG E tem... Meu Deus, não pode usar as skills de mobilidade Ah, vocês querem me fuder, vocês querem me fuder Ô Jordan, serei o novo Olo Vocês tem que pensar certinho Nossa senhora Eu e a live vamos dormir aqui agora Ué, tinha que ter, ué Ah, essa aqui não tem quest Chupa Ai, quando eu estiver em combate Já sei como é que eu vou burlar essa regra do combate Vocês estão fudidos Vocês estão fudidos na minha mão Calma Eu tenho que dar uma skill, eu tenho que chegar pra dar uma skill Vai Ai, estou em combate Estou em combate, eu posso andar Se eu estou em combate, eu posso andar Eu vou estar em eterno combate Ai, fudeu Foi a exceção que vocês deram Já vou esperar aqui perto Não tenho nenhum alto Ainda estou em combate Nossa, o tanque está fazendo uns pulls linkados pra me ajudar, mano Mas é um amigo Um amigo, você é um amigo Vou até te curar, amigo Amigo, estou aqui Seu erro foi ter aberto uma exceção Que isso, Mythica mais no low level A gente tem afixo, velho A gente tem afixo no low level Acho que ninguém fez isso na vida Primeiro streamer a fazer afixos Em uma dungeon low level Fala tu Eu já vou ficar meio de bundinha pra sair daqui Ah, não, vou matar o boss, né Vou matar o boss, então está safe Tem que fazer isso no tempo True Cully, meu primo libera Meu prime libera daqui a 4 dias Ele vai ter Eu te acompanho no YouTube Adoro teu trabalho Estou com muito bom sucesso Queria jogar com tu um dia Mano, é só Liberou vaga aqui Vim pra PT Ai, cabelo Estou em combate? Não estou mais em combate Usei uma skill Não estou em combate mais Não, estou Usei uma skill Estou em combate Mentira, estou falando bosta Cara Depois de participar desses treinos Com vocês aqui, galera Quando eu for fazer Mythica mais No Shadowlands Meu Deus do céu World first World first sim, com certeza O que vai ser sanguínea Necrótica Trolótica Perto de não poder usar a barra de andar Estamos criando um campeão Moldado Vocês estão moldando Na forja Treinando pra Empest Pra aquele demônio Daquela dungeon lá Empest é foda, mano Deixa eu ficar até meio Mais longe aqui Que eu vou ter que ganhar Dos caras na corrida Deixa eu ver o Max Range Já ouviram falar do conceito Max Range Isso, tanque Beautiful Ai, acabou Acabou a festa Hello Fala Roxo E aí, mano Como é que tá Acabou Falou Maldito Maldito, velho Ai Bom que eu descanso, né Bom que eu tomo água Nossa Mas aqui eu vou usar uma artimanha Pra poder me movimentar Eu não sou besta Tome Cadê Agora eu posso Ai, não posso usar skill de mobilidade Mas andar normal eu posso Eu vou ter um boss Um mob Eu vou ter sempre um mob comigo Ai eu posso me movimentar É meu pet, é meu pet Não ataca o meu pet Ah O objetivo dos caras Vai ser matar os mob Que eu tô agrando Até chegar Acaba a DG Não pode atacar meu pet, galera Se eu agrar um mob Deixa ele vir Trabalha comigo, time Oh shit Yeah Ah, até que tá de boa Tá sendo mais fácil do que eu imaginei Achei que seria mais trash Meu Deus O healer quitou Mentira, healer Não tá de boa não Tá difícil Vou tentar te curar, mano Acabou minha mana, mano Caralho, foi só falar que tava Trunks O healer deu vazares Aí não posso me movimentar Beleza, beleza Se quiser qualquer coisa também Eu posso puxar o heal aqui Vou voltar para expulsar Tá bom AFK Tadinho Healer vazou depois do Troll Nunca Literalmente do Troll Não, mas eu tô Oxe Tô conseguindo me movimentar aqui Tô chegando Eu vou voando Eu vou voando Eu posso entrar e faço desafio contigo O próximo desafio é tenso, mano O próximo é não pode usar o mouse normalmente Tem que inverter Tá louco Não sei nem onde que eu vou pra poder inverter o mouse Ah, eu tô andando devagar em combate Esqueci Olha eu Facilitando a vida dos Dos caras Você não pode voar É andar Ah Mas Ah, eu não posso Mas Mano Essa skill aqui não dá mobilidade nenhuma Vocês estão ligados, né? Não é uma skill de mobilidade Nem fodendo Nem fodendo Agora eu posso Tá liberado A live de amanhã Já vou botar o nome O Pando com afixos Quem nunca? Tem que ficar com os pés no chão Mas eu sou o pés no chão, mano Fala, Pedrão Seja bem-vindo, meu querido Meu xará Caralho, o surto tá dando 3k já Delícia Ah, o boss tá lá Deixa eu clicar no braço Agora vai Você acha que eu consigo fazer uma mais 10 de boa 461? Consegue, mano Se você tiver com os status mais ou menos Um joinha Eu acho que você consegue, sim Você tá jogando de quê? Ah, o Legolas Obrigado, Legolas Pela parceria Você é um amigo, amigo Xará Games Bebidas Xará Seja bem-vindo, mano Obrigado pelo follow Ah Não faz eu ir pra trás não, Fir Mas ainda estamos em combate Ainda podemos nos locomover Coceira Cara, a gente tá fazendo full hard mode mesmo Porque Com um a menos Com afixo de não locomoção Calma, eu vou te curar Vou te curar, vou te curar Ai Eu ia te curar Preciso de um alto Boa Aí, agora o Fir ajudou Nossa, a hora que eu ia tacar uma curinha nele, mano É jabá, né Bebidas jabás É porque me lembrou a entonação Muito obrigado, gente Sejam bem-vindos É um prazer tê-los aqui na nossa stream É... Estamos com quanta? 88 pessoas, mano Se... Se... A Twitch Ah, eu não posso andar Pera, voltei Porque eu não posso andar O que tanto Não tô em combate Se a Twitch visse nós hoje Ela ia gostar, hein Olha os caras levando os bichos pra mais longe Só pra eu não poder chegar nunca Ai, que é isso? Aê, porra Cadê a porta isso? Se eu tô em combate Eu estou em... Eu estou andante Morremos Everybody Vou tentar salvar esse cara aqui Nice Sem healer? Tava sem healer Agora tem healer Agora tem healer Me falaram que o e-level base E o e-level razoável Pra fazer 470 Não, 470 pra fazer mais 10 Tá maluco? Quem que falou pra você, mano? 470 é pra você fazer tranquilo Mas você não quer fazer tranquilo? Você quer... Você quer ser pro player? Você quer aprender com as dificuldades? Você quer... Você não quer ser carregado? Eu preciso de uns itens com maior e-level Aí cai naquele dilema Como é que você vai pegar maior e-level Se você não faz mítica mais alta Pra você pegar e-level Tá ligado? Uai Aí é foda, mano Quanto eu estiver perto dele Com 465 Eu devo usar um item com base de atributos? É, mano Eu uso a item com base no atributo O item level é importante até certa... Até certa forma... Até certa... Como é que fala? Certa altura do campeonato Vai chegar uma etapa Que você vai dropar tanta coisa Tanto item Que o item level não vai ser mais coisa pra você Você vai ter que focar no atributo base do personagem Às vezes você ter Mais 10% de haste É muito mais eficaz Do que você ter tipo 4 ou 7 e 1 de item level Tá ligado? Você sacrifica Vamos dizer assim Um 5 de item level Cai pra 466 465 E... E dá mais dano Tá ligado? Item level não significa dano E é Vem a coisa de Up Up 120 Vem, mano Vem Ai, meu Deus Ai, Glória Tá aqui na porta os bichos Ítë E... Tchau E... Eu devia ter feito isso aqui, ó Mosquei, hein, rapaziada Calma Aí Agora quem entrar na live entende Por que eu tô andando igual um camelo Mas minha conta tá dividida Entre as minhas e a do meu pai E o meu pai e o Shadowlands já vêm na mesma pra mim É a mesma conta, se você tá jogando Na mesma senha do seu pai Se você tá jogando na mesma senha do seu pai Mano, é a mesma conta mesmo Aí se ele já comprou Você já vai jogar de boa Tranquilo, Pedrão, tranquilo É, então, mas aí vai ser Um burst só, meu querido Vai ser um burst só Aí você vai ter que decidir se é tu ou é seu pai Que vai dar o burst O Druida Galinhão No PVP, eu jogava Muito de Druida Galinhão no PVP, cara Ele é muito bacana, muito bacana Ufa, consegui Ele é bacana mesmo Gostoso de ir com ele no PVP, viu Você consegue ficar dando Os bagulho Trava muito os caras Você tem também os espinhos Que você pode utilizar É muito sensacional Às vezes o cara tá batendo em você Ele nem vê que você tá com o espinho Por que eu tô tomando esse dano? Aí, obrigado pelo dispel Já vou esperar lá perto da porta Falou Ah, tô em combate Foda-se Eu posso me movimentar Nossa Nossa Rola um birrezinho aí? Se rolar um birrezinho É um Deus Demorou, demorou Eu só Eu não vou voltar lá, cara Que se eu voltar Eu vou ter que vir andando A dungeon inteira Rola não Ai, sorte que o Healer Não tá na cal E eu acho que ele não tá entendendo Nada do que tá acontecendo Então ele vai me ressuscitar Glória Se fosse algum de vocês E vocês quisessem me trollar Obrigado Você é Um amigo Healer Ai, mano Eu ia ter que voltar lá no começo da dungeon E via andando a pé, véi Apenas a insensatez dos mortais Pô, Healer Queria tanto participar da luta Será que acontece? De que expansão é essa DG? Eu acho que é É Elite King, não é? Ah, tô indo Estou chegando Estou chegando Estou aqui E aí, Eugis Que esperança lhes resta Preciso de um alto Pronto Tô livre Potestade Seja bem-vindo, mano Potestade Obrigado pela presença Obrigado pelo follow Ai, eu tô morto Fui curar o cara Não vi minha vida Ataca antes do tanque Todos os pull Puta que pariu, véi Ai, mano Mas essa não dá pra combar com as outras, velho Que vocês já pediram Agora dá um bi-resa, hein Só sei disso Vai que dá Vai que dá, galera Boa time Boa, 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 boa Olha, eu ia ter que voltar Do começo da dungeon E andando Se o healer não tivesse Me dado bi-res, velho Se eu não tivesse dado res Aquela hora, ó Meu amigo Obrigado, galera Obrigado a todos que assistiu Se vocês ouviram o vídeo Pro YouTube Tá aí, tá Um salve pra rapaziada Que participou comigo aqui